Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar você como apagar fotos duplicadas no seu iPhone. Essa configuração vai liberar mais espaço no armazenamento do seu aparelho. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar o aplicativo de fotos do seu iPhone. Agora você vai selecionar a opção álbuns nessa página. Agora vá até a opção duplicadas. Nessa página vão estar todas as fotos duplicadas do seu iPhone. Aqui vá até a opção selecionar. Agora você vai selecionar todas as fotos duplicadas do seu iPhone. Selecionadas todas as fotos duplicadas, vá até a opção excluir. Temos aqui a seguinte mensagem. Essas fotos serão apagadas das fotos do iCloud em todos os seus dispositivos. Elas permanecerão na seção apagados por 30 dias. Nesse menu de confirmação selecione apagar. Vamos voltar até a página anterior. Nessa página, selecione a guia apagados. Agora vá até a opção selecionar. Novamente selecione todas as fotos duplicadas do seu iPhone. Na parte de baixo da página selecione o botão dos três pontos. Agora selecione a opção apagar para apagar essas fotos de forma definitiva do seu iPhone. Nesse menu de confirmação selecione novamente a opção apagar. E pronto as fotos duplicadas foram apagadas de forma definitiva do iPhone. Então é isso aí pessoal e vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.